E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você. No verão, quase todo dia assim, quando a gente sai na rua, sente aquele calorão danado. Quando entra no ar-condicionado, fica com frio e olha aqui na TV, faz um frio de rachar. Nosso corpo sente essas trocas de temperatura. E quando menos esperamos, o nariz já entupiu. Nessas horas, eu conto com o poder de Vicky, que tem duas versões. Tem o Vicky Vaporup, que é esse aqui que está aqui na minha mão, olha, hum, que cheirinho. E tem o Vicky Inalador, que é esse aqui que está aqui na minha outra mão. Vicky Vaporup, você usa para massagear a região do pescoço e aliviar a congestão nasal. E você consegue ter oito horas de sono tranquilo. Agora, se você é agitado, que nem eu, não é qualquer resfriado que vai te deixar na cama, né não? Por isso, para ter os benefícios de Vicky na correria do dia a dia, eu uso Vicky Inalador. É rápido, poderoso e cabe no seu bolso. Vou colocar aqui no meu bolso, viu? Você abre, inala, cheira e pronto. O alívio são só dois minutinhos. Ou seja, você tem o poder de Vicky durante as 24 horas por dia. De dia, Vicky Inalador. De noite, Vicky Vaporub. Vicky, o poder de respirar bem a qualquer hora. Volto com você, meu coisinha. O Carlinho já faz assim para mim. Volta aqui comigo. Eu quero mandar um beijo para Tony. Tony. Meu Deus. Corta para o Tony. Beijo para ti, Tony. Tenta levando peia de todo mundo hoje. Está se escondendo. Olha, deixa eu mandar um beijo para Miriam, para o Alessandro e o Alexander. Todos do Facebook, diretor? Todo mundo ligado com a gente pelo Facebook. Baixa o teto, tira o teto. Isso, baixa o pouquinho, tira o pouquinho do teto. É para Miriam, para o Alessandro e para o Alexander. Está todo mundo ligado com a gente pelo Facebook. Beijo para você, Tony. Olha, 12 horas e 51 minutos. Ricardinho está ligado. Na noite de ontem, um lanche, uma lanchonete foi invadida por criminosos. No momento da ação, funcionários e cerca de 30 clientes foram ameaçados. Quem traz esse destaque para a gente é a Meixa Piama. Pois é, foi isso mesmo. O assalto foi por volta de 8 horas da noite desta terça-feira, aqui nesse lanche que fica na rua Santa Helena, no bairro Betânia, zona sul de Manaus. Segundo informações de uma testemunha que não quis gravar entrevista, os três homens chegaram em duas motos, estacionaram aqui na frente do estabelecimento, entraram. Várias pessoas estavam lanchando no momento do assalto, aproximadamente 25 a 30 pessoas. Eles renderam todos os clientes e funcionários do local. Em seguida, o segundo foi pegando todos os pertences, entre celulares, carteiras e bolsas das vítimas que estavam aqui no momento desse assalto. Eles fizeram várias ameaças aos clientes e aos proprietários. Levaram também a renda do lanche e, em seguida, fugiram nessa direção. Até o presente momento, nenhum desses três suspeitos foram presos. Mas a polícia segue investigando esse caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meisha, Piamme. A gente também vai ficar no encalço acompanhando esse caso, porque hoje em dia não dá mais pra você lanchar sossegado. Eu me lembro lá na lanchonete Amazônia, do lado da igreja Sagrada Família no Japinha, a gente ia pra missa no domingo, depois sentava lá tranquilo, comia um x-salada com suco de maracujá, uma vitaminada. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso, porque a qualquer momento entra um monte de assaltante, chega um monte de assaltante e assalta e leva as coisas de todo mundo. 11 horas e 52, leva o principal, leva o sossego, a paz, que ninguém devolve pra gente. Levar a carteira pra levar. Agora o negócio é levar o sossego e a paz da pessoa. Vamos falar de comunidade? Moradores lá do Peco, Guarapuava, no Monte das Oliveiras, reclamam que as autoridades não terminaram as obras do escadão. O tal do escadão, que dá acesso a várias outras casas. No local também não tem iluminação pública, o que torna o ambiente ainda mais perigoso pra quem trafega por lá. Quem fez essa reportagem, traz as informações pra gente, foi Luiz Rodrigues. Pois é, Márcia, nós estamos aqui no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus, mais precisamente no Beco Guarapuava. O que que acontece aqui, Márcia? Se você olhando assim direitinho, você pensa, ah, o Beco tá bem arrumadinho, tá asfaltado, tem uma escada aqui toda cimentada pro pessoal ter segurança na hora de descer, mas não é isso que acontece, Márcia. Nós vamos mostrar pra você, já já, como termina esse escadão. Eu tô aqui do lado do seu Baúna, que foi quem fez a... que entrou em contato com a nossa equipe pra falar sobre o local. Porque seu Baúna, aqui começando, tá tranquilo. Tá bonito. Mas vai até o final? Vai não. Você vê bem que lá, onde tá o rapaz lá, ó, né? Lá não se vê mais nada, né? Então, eu acharia melhor que terminasse, né? Porque ficou uma coisa mais bonita, né? Que só fizeram começar e não terminaram. Mas quem foi que iniciou essa obra aqui? Foi a prefeitura? Foi um candidato que veio aqui, né? Um candidato que veio na eleição. Na eleição e fez isso aqui, né? E aí ele chegou pro senhor e disse o que pro senhor? Só fez e disse, olha, a gente vai fazer só até aqui, né? Porque não vai dar mais tempo de fazer mais. Só vai dar tempo de fazer só até aqui, só. Só deu tempo de fazer só até aqui, só. Só isso daí, é. Só terminou. Aí ele se elegeu? Não. Ele se elegeu e terminou a obra? A obra. Então, olha só, Márcia, a gente tá mostrando aqui, o Rude tá mostrando aqui mais pra vocês. Essa parte aqui, ó, eu acho que 40% aqui do escadão tá tranquilo. Mas você pode perceber também, Márcia, que o famoso lodo aí, né? Pra quem fala essa língua, esse linguajar amazonês, o famoso lodo aqui, ó, tá aparecendo aqui, ó. Se você não tiver cuidado, você pode idealizar e acabar caindo. Já caiu o menino aqui, já? Já, já caiu, já. Uma criança. Já. De vez em quando caiu uma criança. Porque sabe, minha menina já sabe como é que é, né? Não tem. Isso é uma... Mas me conte uma coisa. Parece que água aqui, nem todas as casas tem ainda. Não. Nem todas as casas tem, não. Eu já dirizando onde tem água encanada aqui. Essa casa aqui, aquelas lá, a outra que tem mais pra trás e tem essas três aqui, ó. E aqui do meu filho. Mas quem não tem água aqui, o que que faz? Rapaz, pega dos outros, né, irmão? Pega dos outros. Pega o pau. É o jeito, né? É o pau. Fazer o quê, né? Tem que pegar, né? Então, olha só, Márcia. A dificuldade que a população aqui... Pessoal do Beco Guarapuá sofre aqui com muitas dificuldades. Aqui já não tem, ó, Márcia. Essa parte aqui, ó, já termina o escadão. Vou até pedir pro Rúdio tomar um pouco de cuidado pra ele não escorregar aqui, ó. Você pode perceber que acabou aqui, ó. Terminou. Terminou as eleições. O cara que prometeu o escadão não se elegeu. E aí ele disse, ó, até aqui eu vou. Até aqui eu vou. Até o domingo de manhã, quando vocês forem votar, eu vou. Mas depois que ele percebeu que não se elegeu, acabou também a obra. Eu vou descer ali embaixo pro senhor Abraim, que é quem vai falar com a gente também, né? Porque daqui pra lá é a parte da moradia dele. O senhor Bauna mora lá em cima, né? E foi ele que entrou em contato com a nossa equipe pra mostrar a dificuldade aqui do pessoal do Beco... Eita! Do Beco Guarapuá. Do Beco Guarapuá. Escorregando aqui, Márcia. Olha só. Aqui você pode perceber que aqui termina, ó. Vem com os pneus aqui, ó. Os pneus acompanhando. Isso aqui, ó. Se você deixar aqui, vai crescer planta e não vai ter mais como ninguém passar, Márcia. Se o senhor Abraim tá me esperando ali embaixo, eu que já ia caindo aqui, olha só. Tá muito difícil passar aqui, Márcia. O pessoal desliza aqui. Olha só. Nós vamos descer aqui e falar com o senhor Abraim. O senhor Abraim, o senhor mora aqui há quanto tempo? Hoje tá na hora de 20 anos. 20 anos? É. O seu sonho era ver o escadão aqui todo tranquilo pra todo mundo passar? É, pelejamos demais pro escadão. Descer aí, mas o cara chegou só até ali na metade desses pneus aí. Foi eu que... O senhor me fez? É, eu que fez esse pneu aí, que eu trouxe o lado pra uma xarelinha de cima, pra botar aí, pra minimizar mais a nossa subida, que era muito difícil. E na sua casa tem água encanada? Que tem uma água encanada, só tem muita alegria com o pato, que é um bico. É, mas o senhor também pegava água no balde. É, cacimbão tinha aqui, que nós fazia um cacimbão aqui e aí tirava água daí da cacimbão. Mas agora... Quer dizer que o senhor nunca viu nenhuma obra do escadão aqui? Não, por aqui não. Da parte do seu bão, na pra cima tem escadão. Só até lá não, que eles conseguiram botar lá e... Aqui pra cima, só nada, e as pernas pra caramba. Queria que chegasse menos, que é por aqui assim, né? Que aí ia amenizar mais. Então o senhor vai olhar ali na lente do Rudi, vem cá Rudi. Aí o senhor vai pedir aí pras autoridades, diga aí o que o senhor quer aqui na comunidade do Guarapuá. Espero das autoridades aí que façam escadão aí pra nós aí pra melhorar mais a nossa situação, que é muito difícil mesmo, que tem pessoal pra sair pra lá. Menos pra... agora no inverno que não fica aí, né? E quando o pessoal quer sair, pra dar uma volta, sai arrumadinho daqui e chega lá em cima com o pé cheio de terra. Cheio de terra lá, aí. Lama direto no pé da gente aí. O pessoal tem que ir com uma sacola no pé aqui pra... Cola no pé, isso. Pra poder chegar lá em cima, menos... O cara sai, né? Pega o ônibus. Então obrigado aí, senhor Abraim. Então é isso, Márcio. O pessoal aqui do Beco do Guarapuá, criançada aqui, ó. Rapaz, todo... Quando vai sair, o tênis fica cheio de terra, é isso? Uhum. Todo melado. Uhum. Já caiu aqui, já? Não. Nunca caiu, porque foi esperto. Então é isso, Márcio. O pessoal do Guarapuá espera aqui que as autoridades possam vir até o local e tentar terminar o escadão pra que todos possam ter acesso e, quando for sair, não sujar o pé, não é isso? Eu volto com você, Márcio. Obrigada, Luiz Rodrigues, que trouxe a denúncia lá do Monte das Oliveiras e é um monte que não se acaba. Aliás, acaba na escada, né? E depois vem escada de pneu. É uma coisa meio estilizada. Isso não tem piada, não. Isso não é engraçado. Tem que resolver o problema dessa comunidade e eles estão pedindo só o término de uma escada. E quem tem que fazer é o poder público e tem habilidade técnica, conhecimento técnico pra poder construir uma escada que seja eficiente. Tem nota? Tem nota. Tem nota. Por meio de nota, a Semif informou que a demanda já foi passada pra onde, Tony? Pro Distrito de Obras e vai receber o atendimento. Agora, era bora botar um material aí que não desce tanto lodo, né? Porque isso aí, meu irmão, pra escorrer... Tu é doida, a criançada desce correndo isso aí? Leva um derrapão, cai pra trás, abate a cabeça, coitada das crianças. 12 horas em ponto. Uma boa tarde pra você que tá do outro lado. Quem é que vem agora aqui na cara de novo? Quem é que vem? O Emerson Santos, que o Minuto Oferta, contando mais um lugar da nossa cidade, que você compra com preços bem legais e economiza. Emerson Santos, Minuto Oferta no ar. Eu estou aqui, sabe onde? TV La Náutica, aqui na Joaquim Nabuco, no centro de Manaus, bem próximo ali à Feira Municipal Manaus Moderna. E eu tô te aguardando aqui, você do interior, você da cidade, você que tem sítio, você que tem barcos, você que compra motores de polpa. Aqui é o melhor lugar e, é claro, facilidade no pagamento e o menor preço da cidade, que sempre tem uma promoção especial pra você. Olha só, nós temos os motores aqui, ó, motor de polpa, de 40, de 60, 90, 150, 300, pra você comprar e economizar e aproveitar essa grande oportunidade no programa da comunidade. E, Sandra, vamos falar também do consórcio, né, Issa? Isso mesmo, a partir de R$ 165, você pode adquirir esse motor de 15 HP pelo nosso consórcio Yamaha. Vem aqui na TV La Náutica. Quanto é o valor? R$ 165. Tá barato demais, hein, meu amigo, minha amiga, pra você não perder essa oportunidade, olha, de economia. Agora, atenção, muita atenção, pra você que tem sítio, pra você que vai pra fazenda, até mesmo pra você de residência mesmo, que às vezes falta energia aí no seu bairro, na sua casa, nós temos esse grupo gerador que tá na promoção também, não é isso? Sim, é um grupo gerador de um caviar, dois tempos, com a potência de 800 watts. Ele tá perto de R$ 1.000,00, que você pode parcelar em 5 vezes sem juros nos cartões. Antônio, 5 vezes sem juros nos cartões, tá barato demais, hein? Tá barato demais, promoção especial. Especial pra você, nosso telespectador, uma oferta especial pra você vir conferir. Sabe onde eu estou? Joaquim Nabuco, no centro de Manaus, bem próximo à feira Manaus Moderna, não é isso? Isso, aqui, quase esquina com a Rua dos Barais. Qual o telefone daqui? 3-2-3-4-12-15. 12-15. Tá todo mundo ali, ó, assistindo ali, ó, o programa da comunidade. Dá tchau aí, gente! Tá todo mundo aí atrás aí, ó, assistindo, te aguardando pra você vir fazer as suas compras e aproveitar. Olha, temos peças de reposição, aliás, é o melhor lugar sobre isso, né? Sim, peças originais é só aqui na TV Anáutica. O único lugar que você encontra peças originais. Então, atenção, muita atenção, viu? Que é economia, que é praticidade, que é uma grande quantidade também pra você comprar motores de polpa, aquilo que você precisa, motosserra também aí pro seu sítio, pra sua fazenda. É só dar uma passadinha aqui e vem conferir todas as nossas novidades, facilidade no pagamento. Faz um convite aí, Antônio, pros nossos telespectadores. Vem aqui na TV Anáutica que você vai encontrar produtos de estilo e produtos de amarra, da melhor qualidade. Da melhor qualidade, não é isso, meu amigo? Eu tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. É aqui mesmo na TV Anáutica, melhor lugar pra comprar motor de polpa e amarra e óbvio. Olha, promoção do Grupo Gerador. Vai pra pescar, pra sítio, pra fazenda, leva lá pra pelo menos ficar sem luz, não fica, né? E econômico e prático. É isso aí, continuando aqui, ó, pra você não esquecer essa oportunidade. Mil reais aqui, você dá pra sala em cinco vezes nos cartões, aqui no Grupo Gerador. Sem energia, você não vai ficar. Seguinte, gente, eu volto nessa semana ainda, aqui da TV Anáutica com um minuto, oferta. Um grande abraço a todos vocês e boas vendas, tá bom? Um aplauso a vocês e boas vendas essa semana. Volto contigo nos estúdios, Márcia Lasmar. Ó, meu Deus do céu, M, eu só queria uma rabetinha, só um motozinho, uma rabetinha pra poder ir lá pra Praia da Lua no fim de semana com o Robinho. Isso aí é antitransatlântico, né? Isso é o quê? É o quê que é isso aí, Ivan? Guaramiranga. Ivan tá trazendo aqui, olha. Era só uma rabetinha, Ricardinha, não era tudo isso, não. Doze horas e quatro minutos, você que tá acompanhando o nosso programa da Comidade, ansiosa pra Ed fazer essa lentilha aqui, ansiosa. Vem cá, Ed, corre pra cá que eu tô ansiosa que o cheiro a gente tá tomando de conta. Não dizem assim? Tomando de conta? O cheiro tá tomando de conta. Vem cá, Ed, me diz aí. Vai demorar quanto tempo pra gente fazer essa receita, né? Agora não, o diretor ainda não deu o autorizo, não. Então, não, é super prática, assim, super fácil, mistura tudo, é muito fácil de fazer, gente. Então você que tá aí ligadinho no programa agora, já se prepara aí pra gente fazer essa receita passo a passo, né, Márcio? Menino, não é só a receita que você vai aprender. Não se esqueça que você também vai aprender a comer com saúde. Vai comer lá no Ed Sabor Natural. Nós temos também o nosso Agora Premiado hoje, que são dois vale-almoços lá no Ed Sabor Natural. Diz o endereço e convida todo mundo pra ir pra lá. Então, fica lá na Avenida Maripiranga, número 54, ali na Adrianópolis, bem pertinho ali da Beni, bem fácil de achar a massa, bem localizado. Então você pode estar lá, aparecendo lá pro almoço e aproveitar pra conhecer novos sabores, né? E aproveitar também pra comprar lá no Emporio, porque na entrada do restaurante tem o Emporio, pra falar nisso, meu xilitol acabou, vou lá buscar, hein? Tá certo, Marcio. Vou lá buscar meu xilitol, que o meu xilitol acabou. O Emporio com tudo que é de mais saudável, receitas ali, os temperinhos, tudo isso. Daqui a pouco eu volto aqui, tá, Ed? Pode ir abrindo logo as coisas, daqui a pouco a gente vai fazer essa receita, já são 12h06. Não, ai não, meu Deus. Não, isso não. Vai fazer a receita daqui a pouco sim, porque eu tô com fome. E aí, vou chamar Tadeu de Souza em Parintins? É pra chamar Tadeu de Souza em Parintins? Tadeu de Souza vai trazer as informações de Parintins, os destaques de Parintins, que foi notícia lá na ilha. Tadeu de Souza. Alô, Marcio, alô, amigos do Agora. Alô, parintinenses que acompanham o programa da comunidade. Marcio, a polêmica é aqui. Coloca na tela pra mim. A polêmica é o amo do boi garantido. Eu te disse ontem que aqui em Parintins, o Carnaval foi atropelado pelo boi bumbá. Pela primeira vez, e ontem nós tivemos mais um capítulo, a polêmica nas redes sociais intensa sobre quem seria o amo do boi. Se falava que o amo do boi, que vai substituir Tony Medeiros, seria Edil Santana. Mas, na verdade, ele não é, ele não vai ser o amo do boi. Mas vai haver mudança no item amo do boi, do boi bumbá garantido. Na tela do Agora. Uma polêmica tomou conta na noite de ontem nas redes sociais com a notícia de que o ex-amo do boi caprichoso, Edilson Santana, iria assumir o posto no garantido. O ex-amo do caprichoso não será o amo do boi garantido. A informação foi confirmada há poucos minutos pelo presidente do boi garantido, Fábio Cardoso. Por outro lado, em Parintins, o atual amo do boi, Tony Medeiros, disse que ainda não conversou com a diretoria, mas que nenhum item do boi é eterno. Tudo tem um começo e um fim. Todos os itens que estão aqui hoje vão deixar de ser item um dia. Se tiver de acontecer de um outro amo, eu vou torcer para dar certo, para o garantido ganhar, ser campeão. Olha, Márcia, é assim, o amo do boi, ele representa o dono do boi. Então, a galera vermelha e branca não quer nem o Edilson Santana e nem o Adriano Aguiar, que tem ligações que foram... O Adriano, compositor do caprichoso, chegou agora no garantido e o Edilson foi amo do caprichoso. Ele que respondia os versos, travava aquele duelo poético na arena com o atual amo do boi do garantido, que é Tony Medeiros, que está saindo do item. Então, a polêmica continua, vamos ver. Na próxima semana, o presidente vai anunciar quem será o amo do boi-bombar garantido. E saindo do festival, saindo da cultura, vamos para uma tragédia. Continua as buscas pelas pessoas que desapareceram neste naufrágio aqui. Isso aqui é na zona rural de Barreirinha. É nas proximidades do furo do Estácio, do lago do Estácio. Aqui, uma mãe grávida de cinco meses, está jovem, grávida de cinco meses, e seu filhinho, o Pietro, morreram afogados. Estão desaparecidos e as buscas continuam nesta manhã. As buscas pelos desaparecidos do naufrágio da última segunda-feira da zona rural de Barreirinha reiniciaram há poucos minutos. Apesar do mau tempo, chove muito aqui na região. Desvergulhadores do Corpo de Bombeiros de Parintins estão procurando pelo garoto Pietro Silva, de três anos de idade, e por sua mãe, a senhora Raizenilda Carvalho da Silva, de 25 anos. Ela estava grávida de cinco meses. O naufrágio aconteceu neste local, conhecido como o furo do lago do Estácio, que leva a comunidade brasileira do Estácio, zona rural de Barreirinha, distante 331 quilômetros de Manaus. Se o tempo fechar mais, as buscas serão suspensas e reiniciadas assim que houver condições. Olha, Márcia, aqui nós temos um problema sério. É que quem navega na Amazônia não pode desconhecer um item importante, uma ferramenta importante. Qual é? Salva-vidas. Nesta embarcação, segundo as informações da Marinha do Brasil, que está apurando, não havia salva-vidas suficiente para todos. Então, vai navegar na Amazônia, tem que ter salva-vidas. É a história do capacete, porque aqui em Parintins ninguém quer usar capacete. É um item que salva a sua vida. Então, a Marinha tem feito campanhas, tem fiscalizado, mas, lamentavelmente, é uma cultura caboclo, é uma cultura nossa, do não uso do colete salva-vidas. E aí, a gente se depara com tragédias como essa. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. E não é uma cultura só de Parintins, obviamente, é cultura dos municípios do nosso interior do Estado. Eu que já fiz algumas viagens ao interior, já fui a Santo Antônio dos Sá, já fui a Boca do Acre. Vejo sempre que tem ali qualquer tipo de trafegabilidade, nos rios, nas proximidades, quem está na canoa, quem está na rabeta, quem está na embarcação, não usa colete. Não adianta, não tem para onde correr. E as crianças acabam ficando reféns dos adultos que também não colocam colete. Porque se o adulto tiver colete e a criança tiver seu colete, ele consegue segurar a criança e se salvam. Agora, os dois sem colete, a mulher grávida, olha só que tragédia. Olha que notícia triste que a gente traz lá de Parintins. Então, Tadeu de Souza fez uma analogia muito adequada a esse momento. Colete salva vidas está para quem navega nos nossos rios, como o capacete está para quem trafega nas nossas ruas. Tem que usar colete, tem que usar capacete, senão a morte só quer uma desculpa. 12 horas e 11 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente, tem mais notícia para trazer para você que tem do outro lado. Uma jovem de 19 anos foi baleada, foi esfaqueada durante um assalto na zona leste da cidade. O criminoso foi localizado pela polícia minutos depois. Sabe por quê? Ele deixou o currículo dele cair durante a fuga. A polícia pegou o currículo e descobriu quem era o sem-vergonha. Valdir Adriano, traz as informações. O assalto foi por volta do meio dia e meia, lá na Avenida Otas Mirim, no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a sua ocorrência, a vítima era uma jovem de 19 anos, que foi esfaqueada durante um assalto por um criminoso de 21 anos, identificado como Cleomar de Oliveira Rodrigues. Ele, durante a fuga, deixou cair um papel, que posteriormente foi identificado pela polícia como sendo um currículo dele. E foi através desse documento que os policiais conseguiram chegar até o endereço do suspeito, que foi preso em flagrante e conduzido até o 14º Distrito Integrado de Polícia, no mesmo bairro onde aconteceu o crime. Já na delegacia, ele estava sem o celular e sem a faca utilizada nesse assalto. Ele informou em depoimento que perdeu os objetos durante a fuga, após ficar nervoso e perceber que havia desferido o golpe na vítima. Mesmo assim, após ser reconhecido pela vítima, ele foi indiciado por roubo do majorado e ficará à disposição da justiça. Eu volto com você, Estúdio. Se esse homem já não queria trabalhar, se esse homem já não queria trabalhar, agora que ele não vai querer mesmo. Nunca mais ele preenche o currículo na vida. Tô mentindo, Tony? Tô mentindo? Corta pro Tony. Corta aqui pro Tony. Nunca mais esse homem faz um currículo na vida. Além de ser criminoso, saqueou a menina, largou o currículo no chão, esperando que algum empregador pegasse o currículo pra dar emprego pra ele. O que aconteceu? Quem chegou na porta dele e bateu foi a polícia. É, a casa caiu. Foi a polícia prendeu, levou o cara, porque o cara foi lá e saqueou uma moça durante um assalto. É pra acabar, né? 12 horas e 13 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente e não entra na vida da criminalidade. Não tem saída pra isso. Não tem uma boa saída. Nunca tem uma boa saída. Nunca tem um bom resultado. Não adianta. A vida da criminalidade nunca tem um bom retorno. sempre é a morte ou a cadeia. Tem alternativa pra quem tá no mundo do crime? Tem outro caminho pra quem tá no mundo do crime? Quem tá no mundo do crime é uma pessoa bem-sucedida? Vai ser uma pessoa bem-sucedida no futuro? Não vai. Ou vai pra cadeia ou vai pro caixão. Então é melhor não entrar, não enveredar pelo mundo do crime. Organiza a vida, organiza as finanças, tenta procurar aí as suas melhoras, mas não vai enveredar pelo mundo do crime. Olha, deixa eu trazer informações pra você que tem do outro lado. Moradores do bairro Cidade de Deus esperam por uma escada prometida. De novo a escada? Outra escada essa aqui, é? É outra escada? Do Vanderlei Modesto. Gente, pessoal, antigamente a gente via muita denúncia de ponte. Agora é escada a denúncia. Quem foi lá acompanhar essa reclamação aí, a denúncia do morador, foi Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. É ele que conta pra gente. Nós estamos na rua São Marcos, o bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus. Onde há pouco mais de dois meses, a equipe do Agora esteve aqui, mostrando as condições da rua. Principalmente essa ladeira aqui da rua São Marcos, que estava na condição difícil, estava intrafegável. A prefeitura veio aqui e consertou a ladeira. O poder público veio aqui e ajeitou a ladeira. A ladeira ficou ótima. Eu vou conversar com as pessoas que moram aqui na descida da rua São Marcos, pra você ver a situação. Mas a partir daí, a coisa ficou complicada. Porque na descida da ladeira, a gente encontra esse povo aqui, que mora na continuidade da rua São Marcos. E aqui, a coisa não tá boa. Aqui o que tem é buraco, lama, lixo, água servida escorrendo pelo meio da pista. E o Ceará é um dos mais prejudicados aqui. Será que quando chove, alaga tudo por aqui? É tudo. Essa casa aí, a água já tem passado por dentro, sai lá na cozinha, lá do outro lado. E a enxurrada aqui é uma só. Dá água quase no joelho. Quando a gente vai descer aqui, é difícil. Não é seu nome? Andresa. Andresa, tem um filme que diz esqueceram de mim. Esse filme, daria pra passar aqui na cidade de Deus? Daria pra passar aqui. Dá pra passar aqui, que esqueceram mesmo da gente. Tem esse beco aí que tem uma senhora que era deficiente, não dá pra descer com ela, ontem ela teve uma consulta, quase caía com o filho dela. Aqui que a água desce, alaga tudo, a situação tá difícil. Esqueceram de nós? Esqueceram de nós. Inclusive, caiu um muro devido às chuvas, né? Porque não tem saneamento básico. E aqui nós estamos esquecidos mesmo. E o meu muro caiu devido a toda essa necessidade que temos, né? Você canta samba? Não, não. Parece um netinho. Netinho? É um netinho. Andar da Clab 2, né? É, tu conhece, né? É, tá certo. Mas me fala uma coisa, como é teu nome? Meu nome é Marinho. Marinho? Marinho. Marinho, Marinho. Marinho, o progresso ficou até ali na ladeira. Da ladeira pra cá não tem mais progresso. Tem não. E eles falam que tá tudo concluído aí já. Ah, é? Tá tudo concluído já e o cara... É esse jeito aí, ó. Só fez só ali mesmo, ali, fizer aquela vergonha e pronto. Só aquilo mesmo, só. Aqui começam os problemas, olha só. Aqui já tem buraco. Aqui tá faltando asfalto. E a água servida começa a escorrer por aqui. A gente começa a descer, dando continuidade. Olha o mato. Mato aqui do lado esquerdo. Aqui já não tem mais asfalto. Já é a pista de chão. E quem mora aqui reclama que toda vez que chove, alaga todas as casas aqui. A dona Eurides também sofre com essa situação. Inclusive a casa dela alaga aqui quando chove, não é isso, dona Eurides? Verdade, sofro muito com essa situação. Inclusive, ontem eu não consegui nem sair pra ir trabalhar. Tava alagado aqui. Eu, assim mesmo, porque eu não posso faltar trabalho, né? Que tá difícil. Eu saí, ficou toda molhada a minha roupa, cheguei toda molhada no trabalho. Então é sofrimento. Então eu peço que olhem por nós. A gente precisa. Como é que tá aqui? Tá muito difícil aqui, quando chove, muito temporal. Dá, corre muita água, larga pra lá. Tá muito difícil aqui, que o pessoal, quando quer e volta, estão danados atrás, perseguindo a gente. Aí quanto ganha? Ganha, não enxerga quem ajudou, alegeu ele. As imagens são de Vinícius Modesto. É a portada de Vanderlei Modesto, vamos do Sapato Azul para o programa agora. Bora, que a gente já tá preparado aqui pra fazer essa receita, lentilha, bolonhesa, menu saudável no ar. Não sei nem se prepararam a vinheta, mas vai lá, começa a fazer de volta. Se prepararam, só tá aí na cara da gente. Não, né? Deixa pra lá. Então vamos lá, gente, pra essa bolonhesa vamos colocar aqui nosso azeite pra gente temperar a lentilha, tá bom? Vamos colocar também o alho, já tá aqui picadinho, tá? Vamos refogar esse alho aqui. Põe todo, põe todo, põe todo ele, todo ele. Isso, pronto. Mas você gosta de alho, gente. Adoro um alho, gente, adoro. Quem quiser que me aguente. É assim que funciona. Eu gosto de cebola, mas você gosta de cebola também. Quem quiser que me aguente. Robson aguenta, ele que tá preocupado com o negócio. Vamos colocar então, ó, cebola, alho, que é o temperinho de toda comida, né? E não pode faltar na nossa comidinha vegetariana também. Vamos usar aqui o chumichuri, que é um temperinho desidratado, tá? Ele é ardido ou não, né? Não. Ele é tipo salsinha, alho, cebola, vários. Não vai querer mais nada não daqui? Não, só um pouquinho mesmo. Eu estou guardando aqui os ingredientes, porque o seu acessor dá. E aí, a gente vai refogar bem esses ingredientes, né? Em casa, que você tem todo um tempinho. Deixa dourar bem douradinho. E aí você pega e você coloca aqui a lentilha, que você já cozinhou. Uma dica aí pra você cozinhar a lentilha em casa. Eu nunca fiz lentilha. Como que eu faço? Você vai cozinhar apenas por três minutos na panela de pressão, tá? Três minutinhos na panela de pressão. Mas ela também dá pra fazer sem ser na panela de pressão. São três minutos na panela de pressão, quando começa a levantar fervura. Quando já tá fazendo... Isso. Quando começou, três minutos. Que é muito rápido, gente. E aí vamos então montar aqui nossa... Já, né, gente? Já. É bem fácil, mas... Todas as minhas receitas são práticas. São, por favor, tu faz assim ou em vão e fica certo. Ou é fácil ou não tem. Já tá temperadinha. Agora eu vou colocar aqui. Tá? Nós vamos colocar assim. Faz de conta que aqui é uma... Uma bachela. Isso. Aí você vai colocar lá no forno ainda isso aqui, viu, Márcia? Entendi. Pra dar uma esquentadinha com queijo, pra ficar bem gostoso. Nós vamos precisar aqui da proteína de soja, que eu já ensinei aqui no programa como fazer outra vez, viu? Pra ela não ficar molhada. Inclusive ela ensinou pra não ficar molhada. Como fazer, já tá aqui, eu vou esquentar e vou colocar o molho de tomate, que também já foi ensinado aqui, outro, né? Que é natural. Outro momento natural do tomate mesmo. Lembrando que todas as receitas estão disponibilizadas no nosso Facebook. Vai lá e procura a receita da Ed, que a Ed sempre disponibiliza todas as receitas. Inclusive essa de hoje, tá? Essa de hoje já vai estar lá também pra vocês, tá? Vamos aqui colocar, esquentamos aqui, tá? E aí eu vou colocar o meu... Desliguei aqui, Márcia, super fácil. Já, Ed? Já. Menos de cinco minutos, diretor. É, tem que ser rápido, né? E esse aí, esse colorau? Aí, ah, porque como já tava temperado, a dica é pra você utilizar esse... Isso é uma páprica doce, Márcia. Ah, não é o colorau? Não, é uma páprica doce pra você utilizar essa páprica aqui na proteína de soja quando você for fazer. Ah, mas como eu falei, nós já ensinamos, né? Já estava. Mas isso é muito grave eu não saber que isso é uma páprica? Porque é a cara do colorau esse negócio. Inclusive quando eu tiver um filho que nascer com essa cara, vai ser páprica. É a cara do colorau, mas... Se for menino vai ser páprica, se for menino vai ser colorau. Lá na casa de produtos naturais você pode pedir páprica doce, páprica defumada, páprica picante. Qual é o gosto disso? É porque esse daí é feito de pimentão, Márcia. Ah, gostoso, adoro pimentão. E é bem gostoso. E aí está pronto, Ed. Pronto, aqui a gente vai colocar só pra decorar aqui, ó, nosso, né? E aí coloca no forno e já esquenta, deixa gratinando. Esse queijo que eu estou usando é o queijo vegano, né? Que a gente utiliza lá no restaurante, que a gente não usa nada de origem animal. Mas você pode estar utilizando o queijo aí que você tem em casa. E faça essa receita que com certeza você vai se surpreender com o sabor. Você pode estar comendo aí com arroz, né? Porque é super proteica. E aí você escolhe do jeito que você quer comer, né, Márcia? Pois é. A lentilha é uma proteína vegetal? Proteína vegetal. Não é só carne de soja aqui, então, que tem de proteína. Também tem a lentilha. Tem a lentilha e tem a proteína. Diretor, posso experimentar? Ah, lembrando que você liga pra cá. 3307-3950 pra poder levar dois vale-almoços pra casa. Então, aliás, não é pra casa. Você leva o seu vale-almoço lá pra Ed, sabor natural. Diz alô, Ed. Alô? Oi. Alô? Ed, sabor natural, alimentação saudável. Eita, ganhou! A Ed, olha pra mim lá. Lá do São José. Como é seu nome? Olha a alegria que é, gente, a festa. É, o Renan Davi é meu irmão, que ele tá muito ocupado. Ele tá aqui gritando. Ah, ele tá ocupado gritando? Não tem problema, deixa ele ocupado gritando. Oi, Renan. Fala com ele. Oi. Oi. Oi, Renan, tudo bem? Tudo. Vai almoçar lá na Ed junto com a tua mãe, Renan. Vai almoçar lá na Ed junto com a tua mãe, Renan. É a minha mãe. Boa! Ok. O diretor tá dizendo, não, ele ganhou o prêmio e vai dar pra vizinha. Obrigada. Bruto, gente. Ivan é bruto. Tá, mãe? Fala com a produção, não desliga não, tá bom? Renan e a mãe, um grande beijo. Desliga não, fala com a produção. Deixa eu ver se tá boa, né? E aí, mãe? Que pena que vai estar mais tão quentinho, né, Márcia? Sua comida até gelada é gostosa, minha filha. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu vou botar mais uma garfada, porque já tem um monte de comida.